200 metros, todas colocadas, talvez agora, atenção, oi dada a partida para o oitavo para o do programa e lá por fora, Halvip, dentro da primeira colocação, avança por dentro o Leolá, Halvip tem cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, segundo o Leolá, Rezalenda e Ocean Queen, vão avançando lá por fora, Rezalenda passou para a segunda o Ocean Queen avança sobre o Leolá que vai em terceiro, em quinto, vai atuando ideia campeã em sexto, Clastros, na sétima colocação, Gracious Me, Halvip e a ponteira, mantém o corpo inteiro lá por fora, Rezalenda em segundo, junto aos paus, o Leolá em terceiro, ideia campeã passou para quarto, em quinta aberta o Ocean Queen, Gracious Me em sexto, o Leolá vai forçando passagem sobre a Rezalenda e as duas vão avançando para cima da Halvip, final da grande curva aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final por fora, Rezalenda, vai sacando cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, o Leolá lá por dentro em segundo, em terceiro ainda, Halvip, Gracious Me pelos paus, vai melhorando, vai melhorando ideia campeã e mais desgarrada, Tordilha, Clastros, a Olheolá vai voltando, na ponta Rezalenda mantém o corpo inteiro de vantagem, o Leolá tenta voltar com Clastros, voando baixo lá, vem a Tordilhona, passou para terceiro, passou para segunda e Clastros de passagem, tomou a ponta, vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Gracious Me avança por fora, tenta a segunda, cruzam a faixa final, primeiro Clastros, segundo, Oh Gracious Me, Oh Rezalenda, depois número 2, Olheolá, até as demais, vamos aguardar o placar.